Tá gravando? Tá. Então, como eu tava falando... É... Osama, que moto tu acha melhor pra começar? 125 ou 250? 125 ou 150, sei lá. Por quê? 250 é boa? Porra, cê é puta moto, né, velho? Já dá pra... Depende do teu uso, vamos dizer. Vai. Qual moto boa pra começar? Tu vai andar mais na cidade? 125, 150, por quê? Se é a tua primeira habilitação, tua primeira moto... É complicado, a chance de tu cair vai ser grande. Lógico, não querendo, né, prejudicar ninguém. Muito pelo contrário, o que eu quero aqui é conscientizar... Tu aí que tá na primeira habilitação, na primeira moto. Vai adiantar tu pegar uma 250? E... E se... Né, é aquilo. Já ouviu uma frase? Só existe dois tipos de motociclistas. Os que já caíram e os que vão cair. É mais ou menos por aí, entendeu? Então... É... Pra que que tu vai arriscar pegar uma 250 logo de cara? E... Tomar um prejuízo grande aí, com uma caiguinha besta, entendeu? É complicado... Pô... Você errei o caminho, mano. Viajei... Tem que ir pra outro esquema aqui. Deixa eu voltar, então. É... É... A gente se perde também. Não, você perde não, né? Só dá uma confundida de leve. É... Então... É... O prejuízo vai ser grande se tu cair com uma 250, entendeu? É complicado... Qualquer coisinha aí já mostra que tem uma manutenção mais cara, né? Qualquer sustinho aí que tu pode ter no trânsito... Já vai ser aquele prejuízo, né? Até é melhor tu ter que começar com a moto menor, se tu for usar na cidade... Pra tu poder... A curvinha... Pra tu poder estar mais preparado... Pra tu tiver uma 250, né? Já ter mais a manha do piloto, da embreagem e tal, né? Agora... Usando, eu uso pra ir trabalhar, eu uso, sei lá... Né? É... Pra andar com garuba, pra viajar... Quero fazer uma viagem assim, o outro e tal... 250... 125, 150 cilindradas... É... Arriscado aí pra tu pegar a rodovia, né? Porque ela aperta muita velocidade de subida... Com garuba... O rendimento dela cai muito... E a moto tem que andar sempre com o cabo torcido, né? Sempre dando toda a potência da moto na rodovia... Ou seja, eu tô andando forçando a moto toda hora... E a 150, a 150... É uma moto que tem uma folga de ultrapassagem aí numa rodovia, né? Se precisar dar uma aceleradinha aí até os 120, 130, né? Tu consegue fazer uma ultrapassagem aí tranquilo... É... Dar mais segurança pra tu mesmo, pro seu garupa, né? E não tomar susto com a moto... Tu virar aqui, o cara vai pra esquerda ou pra direita... Então a gente tô aqui de lado e já era... É... Olha, essa curva aqui também é louca, hein? Mas não tô afim de deitar muito nele não agora, viu? O pneu tá frio e tal... Tô muito de boa... Só de leve... Tem que fazer isso, ó... Sempre que for falar isso... Mantenha a aceleração na curva... O pneu vai sair... Ó... Ali é fechado, faz um eco, né? Eu acho, né? Espero que depois eu ouviu aí... Não dá pra ouvir o barulho muito da moto com o microfone... Mas é... Posta, o cara vai passar pela direita... Eu vou passar pela esquerda... Tô indo aqui no aeroporto, né? E... Bom, voltando ao assunto... Vamos ver o assunto não... Tô terminando esse assunto aí na 250, 125 e tal... É... Ou seja, vou andar na cidade 125, 150... É... Rodovia... 250... É... Veja bem o estilo da moto... Né? Se tu é uma pessoa alta, uma moto baixa pode ser ruim pra você... Essa moto aqui é meio complicada pra mim... É... Eu tenho... Sei lá... 1,80... Ela é um pouco baixa pra mim... Em comparação com a Falco... A Falco eu ficava muito mais confortável nela, né? Essa daqui eu fico muito... É... O joelho ficar muito pra cima é desconfortável... Ver bem o uso que tu vai ter... Ver se tua cidade é esburacada... Se tua cidade é... É bem asfaltada... O tipo de uso que tu vai ter sempre... Né? Se tu mora na Baixada, local praiano... Pense sempre numa moto alta... Antes de pensar numa moto baixa... Nossa... Tá cheio de pedrinha aqui, mano... É... Veja bem o teu uso... Como eu sempre digo... Pra tu num... 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 Ter uma moto que vai te... Dar decepção... Ao invés de te trazer alegria... Entendeu? Gosto da GS... Gosto... Mas é... Eu gosto bastante de moto alto também... Tu que nunca pensou em moto alto... Sei lá... Por algum... Né? Ou não... Nunca... Acha feia... Ou... Sei lá... Não... Chama a sua atenção... E tal... Mas dá... Pensa bem... Pensa bem... Porque... Pode ser uma boa... Beleza? Vou desligar aqui... Daqui a pouco eu vou reiniciar... E a gente vai trocando outra ideia... Valeu! Tchau!